O convênio assinado com o consórcio intermunicipal da região serrana assegura a liberação dos recursos destinados para a contratação das equipes que trabalharão no Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. Ao todo, são 16 cidades que participam do consórcio. Petrópolis receberá a central de regulação, sendo a responsável pelo atendimento das chamadas 192 efetuadas nos municípios participantes do consórcio. O governo federal vai custear 50% das despesas e o restante será dividido entre o governo estadual e os municípios. O serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros às vítimas de acidentes nas estradas também será mantido.